A partir de agora, as empresas de planos de saúde terão de orientar e dar informações sobre procedimentos e serviços de forma mais rápida. As operadoras de grande porte também deverão ter unidades para atendimento presencial nas capitais dos estados e regiões de maior atuação dos planos, além de oferecer atendimento telefônico 24 horas. Em caso de descumprimento dessas regras, a operadora pode pagar multa de R$ 30 mil. Já se a operadora se negar a cobrir algum procedimento, a multa será de R$ 80 mil.